O Hero tava com muito medo e eu vou jogar aqui. Oh, hoje o templo é do... Templo do capeta, velho. Templo das sombras, eu acho. Alguma coisa assim. Esse templo aqui é do capeta. É cabuloso o bagulho, mano. Oh, tem as... Uma tocha ali. Eu vou embora, falou. Ok, então... A gente tem que... Pode ver que a única caveira viva é essa aqui, né? E a parede que essa aqui dava pra entrar na versão original aqui não dá. Só que dá pra estourar com bomba. Ok? Então vamos estourar com bomba. Ó. Estourou essa questão de chave, né? Aí vamos botar a ponta do bico dessa bicha aqui. Lá na caveira que é... É... Como fala? A única que existe, né? O resto é tudo falsa. Usando as lentes da verdade dá pra ver. Quando... Eu lembro uma vez que eu zerei sem as lentes da verdade esse templo. Véi, é coisa do cão, mano. É... Nossa, o bagulho é foda, mano. Pra acertar a caveira aqui, né? Nessa parte. Sem as lentes. Quantas vezes eu morri aqui? Vamos ver se... Funfa. Dá pra fazer isso aqui. Se chega até lá. Se chega até lá. Não dá. Vamos ver se dá pra pular. Não dá. Me fudi. Perdi um coração à toa. Vamo, então. É... Deve ter alguma coisa aqui, véi. Vamo ver pelas lentes. Ó, tem nada. Acho que a gente tem que usar a flecha de fogo. Quebrar isso aqui. Quebrar isso aqui. Ok. Agora vamo... Tem magia de sobra, né? Então vamo usar a flecha. Também já consegui zerar sem a flecha de fogo. Que... É foda também. Ô, bitch! Toma no cu. Aí acendeu. Acendei também, Joe. Aí aparece o filho da puta aqui. Vamo... Pegar uma caixa dessa. Talvez precise ir lá na frente, hein? Vamo pegar por precaução. Vamo... Vamo tirar o... O... Não, não. Vamo tirar o... O fogo também. Ok. E vamo descer aqui, mano. É... Aqui tem... Never saw... Tem aquele bicho, mano. Eu gosto dele. Ó, todas as paredes... Ó, aquela... 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 Ok. Vamo nessa aqui, então. Você deve estar perguntando... Por que que eu uso a lente desse jeito, né? Ai... Congelou, carai. Ok. Por que que eu uso? Porque... Usando desse jeito, a magia não diminui. Então é de porra. Tanto nessa versão aqui... Como na versão original... Como também na... Majora's Mask. Né? É... Tudo de boa. Você pode usar desse jeito, que a magia não diminui. Né? E aqui acho que é... Chaves, não? Não. Não. É a chave. Ok. É o que vamo fazer. Ahn... Vamo enganar esse bicho aqui. Estourar aqui. E... Ok. Estourou, né? Tem de chave, vamo pra cá. Ó. Ahn... Aqui. A gente tem que pegar esses rupis aqui, né? Vamo pegar então. Ai, carai. Ok. Ahn... Vamo matar daqui o resto, né? Opa! Ojo! Aqui! Posso ir! Ok! Uh! Aí! Pra pegar esse de cima... Tem um... Bagulho aqui. Atira nele. De boa na lagoa. E... Aqui acho que tinha um também. Ok. Abriu! E o que que tem lá? Tem uma puta de uma aranha gigante. Tem um baú. Acho que é o mapa aqui. Acho que é o mapa aqui. E abriu a outra porta. Vamo então... Pegar aqui. E depois... Vamo ver um... Um barco que tem aqui dentro desse templo. Eu odeio aquele barco. Ok. Vamo aqui. Aí... Aí cê olha aqui ele fala assim... Ah... Tem um barco aqui. Se você quiser... Vê... Vem até... Até mim. Aí cê pensa... Pô! Tem nenhum barco aí, né? Aí cê vai até lá... Aí cê cai. Vem até um bicho... Vem até... Vem até um bicho... Vem até aqui. Vem até um bicho... E esse aqui é o barco. Vem até um barco aqui. Né? Ahn... Aqui... Na versão original tinha um baú. Mas... Ah... Tem um baú aqui. E o Chaco também. Quer te enganar. Ok então. Vamo... Voltar lá no... No começo. Que lá tinha... Aquele... A... A... Porta trancada, né? Então... Vamo lá. Você põe achando que é uma coisa boa. Você consegue flutuar no ar. Mas você escorrega. Fica patinando. E... Ok. Ok. Vamo lá. Foda esse bagulho aí. Pega suas surpresas. Aqui... Aqui... Não é? Aqui precisa tocar a música do tempo. E aqui... Aqui. Vamo ver aqui... Uh! Fudeu, véi! Fudeu! Ó o Pit. O que eu devo fazer? Vamo tocar a musiquinha, mano. Pra congelar eles. Se eu não tocasse... Se fode, mano. Porque os bicho... Os bicho congelam aqui e congelam, mano. Yeah! Vamo matar um, então. Ah, estou de costas. Matei um. Vamo matar outro. Matei outro. Vamo matar mais um. Matei outro. Vamo matar o último. Ok. Aí você não ganha nada. Engano! Acho que é a bússola. O bom desse... Da versão Master Quest é que você... Você ganha... O mapa e a bússola muito rápido. Né? Então... Não tem perigo de se perder e você vai saber onde estão os tesouros e tal, né? Pra isso que a bússola serve. Então... Vamo... A gente vem aqui e toca a música... A música do tempo. Aí o bloco vai sumir. E aí a gente vai reto. Pra pegar a bota, acho. Na original tinha a bota aqui. Então... Virigou, mano. Virigou. Tá bom, tá bom. Ahn... Mãe ia ficar trocando de... De tentar dar... O... O véi. Esse aqui é foda, mano. Ahn... O foda é isso. Esse... Esse olho fica... Esse olho fica... Abrindo e fechando. A gente só atira ali que ele abre. Aí de boa. Ele acha que engana. Aí é aqui. É, aqui tem aquele bicho lá, o... Do zóio. Do zóio não dá. A gente só deixa pegar e ele aparece. Ok. A gente... Olha pra ele assim. Ei, Joe! Ei, Joe! Ok. Aí ele mergulha. A gente deixa... Pegar e ele aparece. Corta a mão. Ai... Ele vem aqui. Fodeu! 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 Você não pode ficar muito no meio, não. Senão você se fode. Deixa eu sair daqui do meio. Ok. Ai... Matei. Ai, acho que ganha... O... Hover... 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 Ok. Então vamos pegar lá... As botas. As botas. E... Essas... Essas botas vão... Tipo, ajudar a passar desse templo, né? Ok. Isso... Oiptino... Sim...